Uma grande girafa adulta é um dos animais mais difíceis de serem capturados nas savanas africanas. Suas características facilitam sua fuga na maioria dos ataques. Com suas grandes pernas, girafas conseguem correr a velocidade de até 60 km por hora, em distâncias que os predadores não conseguirão alcançá-la. Mesmo para um grupo de leões, não é tarefa fácil derrubar uma girafa que é extremamente forte e tem bastante resistência. Pode durar até mesmo horas para que os felinos consigam tal feito. Mas isso só ocorre quando as girafas já são adultas, porque quando ainda são filhotes, a história é diferente. As girafas filhotes são extremamente frágeis se comparadas com as adultas e a grande maioria acaba virando refeição dos predadores. Leões costumam atacar com frequência filhotes de girafas que, mesmo sendo protegidas por suas mães, podem acabar morrendo. E nem precisa ser os leões no ataque para a girafa se dar mal. Assim como muitas imagens já registradas. Um grupo de hienas também pode se dar bem ao encontrar uma girafa filhote ou mesmo jovem, que ainda não conseguiu aprender a fugir. Existem imagens onde grupos de hienas conseguiram derrubar uma girafa e rapidamente começaram a comi-la viva, assim como fazem com outras presas. Essa é a incrível e perigosa vida das girafas, que precisam passar por diversos desafios para chegar à idade adulta, onde poderão ficar mais tranquilas em relação a predadores. Eu vejo bem, pessoal! Obrigado! 되em todos vocês! Vamos lá.